Oi gente, hoje meu vídeo é diferente, estou muito triste, vou fazer esse vídeo, se vocês gostarem desse vídeo, se inscreva no meu canal, clique em gostei, coloque alguma coisa aí nos comentários, tá? Só para me consolar, estou muito triste porque perdi um bichinho de estimação, o meu gatão, essa semana eu ouvi um barulheiro de gato aqui fora, achei que fosse os gatos disputando a minha gatinha, mas prendi ela dentro de casa e o barulho continuou. No outro dia eu fui procurar o meu gato, que eu senti falta dele aqui na área e ele estava moitado lá no fundo, no lugar onde havia sido o ninho de galinha, eu conversei com ele, falei para ele vir se juntar com os outros para comer, se alimentar, tomar água e vim para dentro. Quando foi a noite na hora de eu guardar os pintinhos, recolher os pintinhos, porque os pequenininhos eu coloco junto com os maiorzinhos durante o dia para ir acostumando e a noite eu coloco na caixa para dormir. Aí quando eu fui recolher, estava faltando um pintinho do maior e três do menorzinho. E aí eu fui procurar o gato de novo, pensei, meu Deus, será que ele está se alongando para lá, está esguaritado e está resolvendo vir atacar meus pintinhos, porque está ficando sem comer? Mas não foi nada não, ele estava deitadinho lá no mesmo lugar, eu conversei com ele, tirei ele, coloquei em pecilho para ele não voltar e vim para dentro. Quando foi no outro dia de manhã, eu levantei e dei uma saída, quando cheguei, quando voltei, eu vim aqui fora e um gatão estranho saindo de dentro do galinheiro. Falei, meu Deus, então é você, né, seu malandro, que está comendo meus pintinhos. Aí fui conferir e estava faltando mais dois pintinhos grandes e dois do pequeno. Meu Deus do céu, aí eu fiquei muito nervosa. Aí fui lá fora procurar o meu gato, ele estava morto no mesmo lugar, lá onde eu tinha colocado as coisas, ele estava mortinho da Silva. Gente, por favor, coloca alguma coisa nos comentários, se estão gostando desse vídeo, se inscrevam no meu canal, tá? Isso é apenas um desabafo, não sei se vocês já passaram por isso, perderam algum bichinho de estimação, mas de qualquer forma, meu desabafo está feito. Tchau, tchau! Tchau, tchau!